Pronto, coloquei. Fechou? Não, não, não é assim, cara. Ah, já enche? Ah. Olha, você pega e vai colocando aqui, ó. Colocando aqui. Eu nunca vou conseguir sair de medo. Você sabe fazer um... Você sabe fazer um sistema de redstone infinito? Sei. Super fácil. Ah, Instagram. Como é que faz aquele negócio que a árvore cresce no pote? Não dá. Ah, isso é isso que tinha. Não, cara, tu fala disso. Mas tem quanto de árvore que é foda? No pote? No pote? Sim. Ah, no pote não, no pote não. Mas tem aonde pra ela crescer? Num lugar assim meio pequeno? Ah, sim, cara, olha aqui. Ah, não tem como. Só que daí tinha, você tem que plantar árvore pequena, colocar uns pistões, fazer um sistema impado e empurrar a árvore. Enfim, isso aqui é uma farm de árvore. Mas eu não sei o que fazer direito. Ô, Derifo, vem cá. Vem cá, cola. Cola aqui. Vou fazer a coisa de pedregulha. Mas sim, eu quero fazer um negócio de... de pistão, tá? Eu vou fazer a coisa de pedregulha. Ah, pedregulha, é. Vamos fazer a nossa casa, cola aqui. Eu sei que ele aí passei o negócio, eu fui pro Nether. Wtf. Eu sempre saio na minha carinha. Cadê a Mainzinha? Caraca, essa sua casa tá foda, hein? Imagina se você mandar essa casa pra o Vinicius 13. Ela não tem nada de Redstone ainda. É, mas se tiver. Tabar, tp, Mainzinha. Sim. Aqui, a máquina normal de pedregulha, né? E o da máquina, máquina mesmo? Então, eu vou fazer o mais precisa disso aqui. De pistão? Ah, cê tá zoando. Pera, ainda não tá. Aí cê tem que fazer um sistema infeito, não é? É. É porque, tipo, é... Não serve, não pode usar pistão. Isso é a parte triste. Ai, que raiva, lá... Água... Cara, não é assim, ó. Cê tem que pegar, cavar um bloco. Eu errei. Ó, cê tem que fazer... Mas aqui embaixo é um bloco, não é? Ai... Certo. Aí vai indo assim. Aí eu vou colocar aqui. Eita, poxa, quebrou o pistão. Pera. Eu não. Ele explodiu. Ah tá, sério? Não. 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 Foi você, não foi? Foi. Eu tentei destruir a pedra. Ai. Não. Ai, que burro. Dá zero pra ele. aqui. Bora, bora, bora. Tá, deixa eu colocar aqui. Pelo que o cara me ensinou. Eu acho que foi assim. Tocha. Isso. Não, deixa que eu coloque o pistão. Deixa que eu coloque. Cara, eu não consigo colocar o pistão de lado. O que? O que? O que? Pera. Ué. Tá dando. Coloquei. Peraí, o cara fez alguma coisa. Eu não lembro o que foi. Ah, era uma coisa mais ou menos assim. Por que isso daqui não tá funcionando? Por que parou de fabricar? Eu não sei também. Ah, porque aqui não acabou, não empurra mais que isso. Não, mas não tá fazendo, Mari. Aí. Ah, tem que ter a coisa aqui embaixo. A madeira, coloca a madeira. Tem que colocar aqui embaixo, senão não funfa. Ah, nem coloquei as coisas aí. É isso aí. Não, aqui tem que ficar. Não, tá começando a pegar fogo. Não, 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 não. É isso aí. Vamos ver até onde que vai a pedra. Vai quantos blocos. Um, dois, três. Ah não, Flávia! Vai ser um pitinho! Olha o Zubi dançando! Peraí, já volto! Tá, tá, bonita! Uh! Não! Isso daqui não... Deixa só até aqui, ó! Não, não, não! Quero ver! Não! 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 Quero ver! Tem que colocar o ver... Tá no piscifo! Calma! É minha máquina! Não mexa, não, cara! Deixa assim! Ah, é! Os cavalos... Por que você fez isso? Tá bom, eu faço e coloco aqui de novo! Caralho, velho! Vai se fuder, porra! Calma aí, cara! Ejetor! Tchau! 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 Tchau!